Salve galera, beleza? Mostro aqui pra vocês algumas localizações do coelho dentro do game Fallout 76. A gente vai necessitar caçar o coelho em alguns desafios semanais e diários do jogo. Antes de eu mostrar as localizações, se possível, deixe o seu like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. A primeira localização onde a gente pode estar encontrando coelhos no game vai ser aqui na entrada de serviço de Whitespring. Esquilo, coelho, coelho e coelho. A próxima localidade onde a gente pode encontrar coelho dentro do game Fallout 76 vai ser aqui próximo ao acampamento dos Cortaguelas do Norte. Mais ou menos nessa localidade que vocês conferem aí no mapa. A próxima localidade que vocês conhecem. Aqui um Aqui outro coelho Outro local que a gente pode encontrar o coelho No game Fallout 76 É aqui na Serraria Dilma Nessa espécie de riacho Próximo a Serraria Dilma A gente pode encontrar o coelho Aqui um coelho Aqui outro E aqui outro coelho Outra localidade de coelho No jogo Fallout 76 É aqui próximo a Vigia Central da Montanha Próximo também a Lambic de Sande Amarelo Então nessa localidade aí Pra vocês no mapa Encontrei aqui um coelho Aqui a frente outro Então pessoal Esse foi o vídeo Mostrando a localização de coelhos No game Fallout 76 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu Valeu